Não é de hoje que nós mulheres aproveitamos esse solzão do nosso Deus para pegar aquela cor, né? E também não é de hoje que nós mulheres utilizamos o esparadrapo, a fita isolante, a fita adesiva para poder bronzear e ficar com aquela cor que todo mundo gosta. Só que a cantora Anitta pensou que estava inovando e foi para a laje, colocou todo mundo o esparadrapo e fez a música Vai Malandra e foi um sucesso daqueles. Só que aqui em Goiás, como no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do Brasil, a gente já usa isso há muito tempo. Eu já usei, o resultado realmente é bom. Só que tem muita gente que não gosta, tem gente que é apaixonada. Mas e você aí de casa? Já usou? Teria coragem de usar? E nas ruas? Vamos lá ver o que o povo fala disso? Aquele bronzeamento que as mulheres fazem com fita adesiva, você gosta? Vai, fica bonito, né? A gente gosta, né? Fica... Não fica artificial, não? Fica não, fica aquele bronzeamento natural. Você gosta? Gosta? Não, não fiz. Faria? Não, não gosto de bronzeada. Não, não fiz ainda. Você acha bonito? Então, assim, para mim mesmo, eu não gosto não. Você acha que o resultado fica bacana? Fica, que eu vi na televisão, ficou lindo. É, mas para tirar o adesivo do corpo dói. Tem alguns lugares que até sangram, mas tudo vale a pena em nome da beleza? Eis aí a questão. Pensando nisso, já teve gente que inventou um método no qual não é adesivo, não cola e nem dói para poder retirar. E já é sucesso no mercado. Tudo isso para ficar igual a Anitta, sem precisar machucar o corpo. É, e aonde eu vou encontrar esse biquíni milagroso? Onde? Onde se acha de um tudo, meu amigo, na 44, e olha, já tem de todas as cores. Já ouvi dizer que não é só o vermelho nem só o preto. Existem várias cores no mercado e é sucesso, não é? É, está bombando agora. O povo agora cansou de ficar esperando vaga nos bronzeamentos, agora faz em casa. Ah, e tem isso, tem que marcar a hora. Esse aqui não, você tendo, você mesmo se bronzear o que você quiser, que tiver sol, você está se bronzeando. Então, a coisa, tirou o adesivo e jogou fora. Pois é, e esse aqui não, o pessoal usa várias vezes, eu já tenho muitos clientes já, já tenho clientes do Rio. Gente, eu vou continuar por aqui, eu vou descobrir algumas cositas más e nas próximas reportagens vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Vou ficar por aqui com a Rosa e até a próxima. Tchau! Não vou mais parar Não vou mais parar